Prepare-se para cantar e se emocionar num dos shows mais aguardados da história, com as músicas que marcaram a sua vida. E guarde as lembranças pra sempre com você. Você, no show de 50 anos de Chitãozinho e Chororó. A cada 300 reais em compras no Bosque, concorra a um iPhone 13 e dois lugares para o show de 50 anos do Chitãozinho e Chororó. Participe! O dia pode ser especial.